No dia 15 deste mês, teve início o prazo de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-base 2023. Mas junto com a data, começou também a ação dos estelionatários. A Receita Federal cobra atenção dos contribuintes. Com a chegada do período para a declaração do Imposto de Renda, ano-base 2023, surgem possibilidades de golpes que contribuintes estão submetidos a cair. Os fraudadores se aproveitam, principalmente desse período de declaração do Imposto de Renda, para disseminar os aplicativos fraudulentos, que induzam o contribuinte a clicar em links, receber e-mails e clicar em links maliciosos, que roubam dados dos contribuintes. O ambiente seguro para tratar da burocracia é o site oficial da Receita Federal. De acordo com o chefe do Centro de Atenção ao Contribuinte, quem vai declarar, basta seguir alguns passos pelo portal. A orientação da Receita Federal é que se faça a declaração do Imposto de Renda no site oficial da Receita Federal. Basta digitar na barra de endereço, www.gov.br.receitafederal, clicar em Imposto de Renda, Imposto de Renda 2024, e clica no ícone Fazer Minha Declaração, aí vai rolar um pouquinho para baixo da tela, clicar em Etapas para Realização do Serviço. Lá, o contribuinte vai encontrar as três formas seguras para realizar, para efetuar a sua declaração de pôr de renda. Ele pode fazer online, ele pode baixar um aplicativo para celulares e tablets, ou baixar o PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, instalar no seu computador e fazer de forma segura essa declaração de pôr de renda. São inúmeras as possibilidades de golpe para quem vai declarar o Imposto de Renda. A recomendação é procurar um profissional da área. Este contador alerta a necessidade de buscar um profissional da área. Segundo ele, são diversos detalhes no processo de declaração de Imposto de Renda. É muito interessante, né, na dúvida, por exemplo, a declaração de pôr de renda são vários campos, várias questões técnicas que têm que ser preenchidas. Então, uma vez ou outra, vai surgir uma dúvida mais técnica ali, então a recomendação é sim, procurar um profissional da contabilidade, que é aquela pessoa capacitada, que estudou, que trabalha com isso no dia a dia, para estar facilitando esse momento de declaração do Imposto de Renda. O contador é um profissional qualificado, né, para efetuar, né, fazer a declaração para o contribuinte, mas caso o próprio contribuinte queira fazer, ele tem que tomar esses cuidados, procurar, a orientação básica é essa, o site oficial da Receita Federal, é www.gov.br barra Receita Federal. Ali ele vai ter um ambiente seguro para efetuar a sua declaração de pôr de renda. E é muito importante a gente destacar que essa parte da cidadania, né, que o contribuinte está exercendo, que é cumprir as suas obrigações legais, ele tem como parceiro a Receita Federal. Nós estamos aqui para isso, para orientar o contribuinte, para evitar problemas futuros para ele. O governo espera receber cerca de 43 milhões de declarações até o dia 31 de março. De acordo com o especialista, caso o contribuinte não descubra em tempo que foi vítima de fraude, ele pode perder a data limite para a declaração do imposto, ficando assim com a situação pendente. A gente torce para que isso não aconteça, mas caso o contribuinte caia numa fraude, ele tem que fazer um boletim de ocorrência para se resguardar, porque esses fraudadores, eles utilizam os documentos da pessoa para solicitar benefícios, para abrir conta bancária, uma série de problemas que a pessoa pode ter. Então, o ideal é ele fazer um boletim de ocorrência, ele pode entrar também no site da Receita Federal, na ouvidoria, para fazer uma denúncia quanto a isso. E a Receita Federal está vigilante, 24 horas por dia, assim que ela descobre que tem um aplicativo fraudulento no mercado, para derrubar e tomar as providências cabíveis quanto a isso.